Toda semana na Sportfit a gente fala sobre um esporte. Essa semana a gente vai falar sobre natação. Natação, a gente sabe que as escolas estão fechadas, mas você pode praticar natação na sua casa, na casa de uma amiga. Sempre é bom fazer atividade física. Ou até mesmo, tem pessoas que preferem maiores mais comportados. E aqui você vai encontrar, tá? Vou começar pelos adultos, que tem estampas super bonitas. Olha só, a diferença é a lycra, que é super forte. Aí tem pra combinar também, né? As touquinhas, tá? Aí tem essa aqui, que tá bonita, no tom terroso, olha. Lindo com as costas assim. Tem a touquinha. E esse aqui é interessante porque ele é dupla fase. Então você pode usar tanto nessa versão, ou, olha só, você tem dois em um. Bacana, né? Bem interessante, tem preços ótimos. E como a qualidade da lycra é muito boa, então você pode usar muito, tá? Os maiores. E tem pras meninas, todos com temas, né? Divertidos. Esse aqui. E tem também a linha de óculos. Estampadinha. Essa aqui é toda de florzinha. Esse daqui também tá bem bonito. Tem liso. Tem uma variedade muito grande, ó. Do unicônico, as meninas adoram. A gente separou alguns modelos pra vocês, mas vale lembrar que tem uma variedade de estampas também. Estampas e tamanhos. Porque às vezes você... É um P, um PP. E às vezes você, né? Já é um tamanho plus size. Aqui você encontra, tá? Então elas têm muita variedade de maiores pra natação que você encontra. Não só de natação. É que hoje a gente tá mostrando natação. Mas tem uma variedade de maiores também, né? Por causa do verão que vai chegar. Ou de repente, final de semana que tá quente, você vai pra uma chácara. Enfim, é uma oportunidade pra você, tá? Regente Feijó 541. E olha, em matéria de esporte, toda semana a gente tá mostrando, né? Um produto diferenciado que você encontra aqui na Sportfit. Bom dia, gente.